Todas as situações de crise agravam assimetrias e geram desigualdades. Não se trata, portanto, de perceber que oportunidades é que esta crise tem a oferecer ou que aprendizagens daqui podemos retirar, porque em muitos dos casos falamos, de facto, de pessoas que já estão em situação de risco e vulnerabilidade antes, durante e após esta maior atenção à pandemia. Na relação, portanto, entre confinamento e diversidade sexual, temos a considerar questões como a violência doméstica, sexual e de género, sobre jovens, lésbicas, gays, bissexuais, transgénero, queer, intersexo, era agravada em situações de confinamento e ausência de redes de apoio informal por parte de colegas da escola, de agentes educativos, dos amigos, das amigas, que poderiam servir de rede e, muitas vezes, de forma também de reencaminhamento de algumas destas situações. Por outro lado, assistimos também ao agravamento das condições objetivas de existência de quem, por via da discriminação estrutural, tinha já emprego precário e inseguro, em particular, aqui, refirmo-te a pessoas trans e não binárias. E, não menos importante, obviamente, o isolamento das pessoas LGBTQI com mais de 65 anos, o que, se associarmos a alguma iliteracia digital e à ausência de uma rede de apoio cuidada que seja mais adequada a estas situações, levará a um agudizar de riscos que esta população, já de si muitas vezes esquecida por parte das preocupações políticas e também teóricas, estará sujeita, em particular, situações relacionadas com fragilidade emocional e bem-estar mental. Bom, sabemos que a tendência para criar hierarquias de prioridades empurra as pessoas LGBTQI para o fim da lista de espera e que o pós-crise é, em regra, um terreno muito fértil para incursões populistas. Garantindo o respeito e a monitorização dos direitos já consagrados, importa agora consolidar o trabalho em curso de combate à discriminação e que não pode ficar de maneira nenhuma para segundo plano, nem ser desacelerado. E aqui, as ciências sociais, em especial a sociologia e os estudos de género, devem ter um papel central para informar a decisão política. Precisaremos de uma universidade atenta e participativa para garantir mais e melhor cidadania e justiça sexual e de género, no respeito integral pelo princípio da igualdade que a nossa Constituição já consagra. As pessoas não são números e os direitos humanos não são colaterais. Obrigado.